e fala galera seja bem-vindo mais um vídeo do nosso canal com nossa curso avançado de construção de jogos pela plataforma entendeu se você ainda não inscrito se inscreva deixa aqui seus comentários hoje vamos criar aí é mais um jogo tá onde que nós vamos abrir nossa telinha aqui de pixel é tão aqui ó eu criei bastante coisa e vamos abrir nosso pixel aqui tá o pixel tá aberto aqui então vamos ao pixel e se você ainda não é inscrito do canal se inscreva deixa os comentários aí para trazer mais vídeos aí como esse beleza então vamos lá e vamos fazer o nosso trabalho então estamos aqui com o pixel aberto você tá vendo aqui que ele tá grande tá meio assim né é porque a ásia do vídeo tá aparecendo assim mas ele não é assim não então o que que vamos fazer hoje vamos limpar isso aqui né vamos apagar o deletar 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 pegar uma borrachinha que grande e vamos fazer nosso primeiro inimigo a mão nossa vamos fazer o inimigo a mão é fazer o inimigo a mão e daí não consegue fazer o inimigo a mão vou fazer um inimigo aqui a mão pegar aqui ó e se vai ser uma slime tá só fazer um slime e a ideia é essa fazer aqui para cá e tá o primeiro ponto vamos ter nossa bolinha aqui ó e aí então o que que ela vai fazer vamos começar a pintar ela mas o preenchimento é mais um preenchimento dela aqui tá tá mas aí um contorninho aqui de uns lá e vizinho o show fazer uma coisa melhor e colocar um pouco mais eu vou fazer Vou sacanagem ó e olhinho azul e ficou feio vou fazer com um lápis aqui uma parte de olhinho azul e aqui um branco e um toque aqui tá bom o que que vamos fazer aqui velho o seguinte vamos clonar isso aqui eu vou pegar essa partezinha aqui a verdade essa aqui e arrastar para cima segurar com shift e solta entendeu se você for dar uma olhadinha bem você vai ver ele se movendo e aqui que vai ter uma diferença nessa parte de mover na parte da boca né o branco e para cá e o preto vinha aqui o amarelo aqui e aqui e agora você vai ver a diferença certo e como que é os lines em beleza para refletir então tá aqui para o nosso primeiro monstrinho e vamos lá vamos salvar o sal vale aqui nem corte e exportar e png da mulher aqui se a gente porta aí png vai ficar bonitinho tá vou dar uma olhada só não ficou bom não ficou bom não deixa eu pegar aqui tá um recorte aqui no zíper pegar esse zíper aqui para ele fazer um outro zíper vocês vão ver que bicho vai dar uma outra pastinha com dois dois flambe tá e aí e aí e aí e aí o detalhe que eu tô fazendo isso aqui a mão e ó vamos lá vamos agora aqui é deixa eu fechar essa parte desse vídeo aqui né que eu criei aqui tá recortado mas não tem nada a ver se por causa da câmera em tá e um deixa eu clicar aqui fechar ele aqui vamos clicar agora na principal o nosso clique e vamos colocar esse inimigo ali no lugar não já tem inimigo no lugar desse inimigo tá tá aqui então vou trazer ele pra cá em arquivos faltou um clique em outro puxa os dois clico pra cá deleto isso aqui e irei fazer ele dessa forma pegar aqui ele pro tamanho acho que ele já tá no tamanho 32 eu acho tá não vou botar aqui 32 o tamanho contando as aplicações vai ficar assim outra coisa vamos dar animação dele aqui pra ver não gostei não gostei tirou um pouco da animação do meu bichinho né eu sei que ele tem mais caracteres então vou ficar aqui vou dar essa animação dele aqui ó quando eu clicar ó mas eu vou diminuir a velocidade tá então tá aqui assim olha a colisão dá um zoom aqui ó a colisão tá perfeita e isso aqui vou fazer também a colisão tá ali me também pontos aqui pra gente saber que ele vai fazer essa movimentação então tá toda essa movimentação vou aplicar para todos tá beleza o gol diminui o tamanho o certinho Vamos dar uma olhada no inimigo Perfeito Perfeito, perfeito Então, agora que vem a ideia Primeira parte do relato Primeira parte do relato é você Vamos criar aqui na família Criar uma família chamada de inimigo Então, temos aqui Nosso primeiro sprite inimigo E criado aqui, vamos escrever De enemy De inimigos Então, agora sim Agora tem um inimigo Para tirar uma onda Temos inimigos que Está ali, mas ele não faz Nada por enquanto Ele não faz nada Ele não ataca Não faz bagaça nenhuma O que vai ser diferente de todos os inimigos A questão é você fazer ele se mover Todo inimigo tem que ter movimento Igual Igual a sua questão Então, assim A questão é você pensar Ele fazer A movimentação dele Para você tirar Aproveito, por exemplo É transformar em uma Inteligência artificial O sistema de inimigo O sistema de inimigo Fazer que ele se mova E que te ajude A você A pegar A pegar Algo assim do tipo O que temos que pensar Antes de fazer Essas partes do inimigo O que precisamos fazer Para que ele venha a acontecer Para que ele tenha Esse formato Primeiro ponto Primeiro ponto Ele Ter vida Né Igual a coisa Ele ter movimento Só uma das que estão Base Do bichinho Para que a gente Fazer ele funcionar Tá Se é um assim Variável Instância Brindagem Invencível São coisas que você pode fazer Para criar Nossa questão Então Então vamos lá Vai ser Coisas assim De variável São Que você vai ter Que criar De qualquer forma Tá A gente chama de É Herdados Né A gente criar os herdados Para os inimigos Né Cada inimigo Ele tem A sua hierarquia Tem sua A sua questão Tá Então Então assim É quando você Cria algo Você vai criar Então vamos criar Então Aproveitar o nosso Enemy Aqui Tá Vamos a parte Aqui do Enemy E vamos clicar Na variável Então vamos criar Os herdados Primeiro vamos criar Vida Vida Todas Eles vão ter que ter Uma vidinha Qual vai ser Essa vida Então digamos que Que a saúde 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 Eu vou colocar Eu vou colocar Ela em dois Tá E Criar Tá aqui Apareceu aqui Dois A segundo Ponto É quando você Quer criar Um invencível Por exemplo Chefe Subchefe Alguma coisa Assim do tipo Tá Você já tem que Pensar nisso Então eu vou criar Aqui um blindado Vou colocar Embarca Acho que é Bonine É aqui Tá ótimo Tá Já tá aqui Se eu clicar aqui Todos eles Vai ficar blindado Todos eles Tá Tu pode Depois Quando ele estiver Pronto Você vai poder Mexer Nessa configuração Então por isso Que eu tô botando Na família Quando você bota Na família Depois você vai Mexer um a um Então aqui Vamos colocar Mais o que Invencibilidade Porque às vezes Você bate No monstro E fica invisível Com um certo tempo Então vou estar aqui Invencível Ok Ou invencível Aqui Então você vai colocar Também Uma bologna E tá aqui Bom Agora o que você Vai ver Quando você clicar Aqui E clicar no personagem Ele tem Isso aqui Se eu quiser Botar um número De vida maior Pra ele Eu posso E vai ficar Difícil De matar Ele Se eu botar Brindado Eu posso Com condições Então assim Cada personagem Cada monstro Vai ter uma condição De diferenciar É Vamos dizer Que quando ele Estiver no raio Tu não pode Bater Ele está Invencível Tomar dano Então são Coisas assim Que você tem que Pensar A hora de você Criar o personagem Do inimigo Feito isso Show de bola Agora vem Outro ponto Outro ponto Que você Tem que Agora Tem um pouco De pequena Noção Que o inimigo Tenha Tá Além de Alguns efeitos Que a gente vai Colocar depois Efeitos E comportamento Também Alguns Tenham Comportamento Outros Não Tá Que tipo De comportamento Tá Alguns Os inimigos Ele tem Comportamento Sim Então Comportamento De player Ele pode Se mover Né Ele pode Se mover Pode Fazer Outras Coisas Né Outros Não Então O que você Vai ter que Colocar Pra ele É Uma Plataforma E Uma Variável Pra você Fazer Isso De direção Então O que Que vamos Fazer Aqui Nele Vamos Colocar Um Comportamento Tá E Esse Comportamento Tá Colocar Aqui Pra ele Se mover Agora Agora Preste Atenção Nisso Aqui Que É Bem Interessante Pro sinal E você Saber Primeiro Aqui A gente Vai Colocar Uma velocidade De 40 De 40 Pouco Menor Do Que A Nossa 500 De Velocidade 500 Também Aqui 250 E 600 Talvez Aqui Um 500 Tá Bom Tá E Outra Coisa Para Que Você Não Tenha Problema De Controlar Ele Junto Com Você Desclica Esse Aqui E Deixe Ele Habilitado Tá Esse Aqui É O Comportamento Do Play Tá Vamos Colocar Também Eu Acho Que Não Sei Se Eu Coloco Esse Efeito Vou Clicar Aqui Na Parte De Efeitos E Vou Adicionar Um Efeito Que Talvez Acho Que Brilho 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 Aqui Brilho Feito De Brilho Tá Saiu Aqui Tá Habilitado E Já Sai Depois A gente Vai Fazer Essa Parte De Configuração Tá Bem Simples Pronto Fez Isso Aqui Mano Agora Você Tá Configurado O Seu Personagem Monstro Tá Su Personagem Monstro Pra Se Mover Então Vamos Na Parte Dos Inimigos Aqui Lá Em Cima Nosso Trajetório Aqui Enemy Deixa Fechar Aqui E Vamos Criar Grupo De Aí Tá Criar Um Grupo De I Inimiga Ok Criou Criou Isso Aqui Beleza Agora A gente Vai Criar Mais Outro Grupo Dentro Desse De B Agora Vou Colocar Aqui De Slime Grupo Do Slime Porque A função Toda Deles São Completamente Diferentes São Diferenciados Tá Não São Iguais Não Se Confunda Então Coloque Em Separação Tá Subgrupo Já Desse Line Tá Criar Aqui No Subgrupo Bom Agora Que Vem A Parte Legal De Tudo Isso Aí Você Vai Agora Vai Se Ligar Na Parte Mais Legal Do Jogo Né Ou Se Dizer Parte Mais Legal Do Jogo Esqueci De Um Ponto Só De Uma Variável Que Tem Que Colocar Tá Só Tem Uma Variável Que Temos Colocar Que Eu Tava Quase Me Esquecendo Variável Aqui Do Play Vamos Clicar Nele E Colocar Mais Uma Não Comportamento Não Mais Uma Aqui Direção Vou Criar Aqui Direção Tá E Aqui Eu Vou Botar Left Beleza Direita Esquerda Direita 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 Left Réptica Aqui Tá Escrito Tá Aqui Então Agora Voltar Para Nenhum Para Não Me Lascar Toda Tá Agora É O Seguinte Clica Aqui Seleciona Aí Você Vai Fazer O Que Vamos Buscar A Variável Dele Que Tá Aqui Embaixo Aqui Variáveis Aqui Variáveis Instância Aí Você Vai Colocar Em Comparar Variável E Tem Aqui Sprite Direção E Qual A Direção Dele Eu Acredito Que Direita Tá Deixa Eu Só Colocar Um Nome Também Pronto Tá O nome Lá Vai Aparecer No Inimigo Na Classe Inimiga Agora É O Seguinte A Animação Aleatório Em Execução Tá Mas Primeiro Vou Antes De Fazer Qualquer M Característico Qualquer M Característico Por Sinal Você Vai Ter Que Alterar Algumas Coisas Tá É A Partir Da Execução E Eu Acho Que Não Tenha Nenhum Problema Não Para Execução Não Então Assim Para Execução É Seguinte Você Vai Fazer Que Ele Venha Andar Tá Para Direita Então Vou Colocar Aqui Que Ele Seja Simular Para Direita Simular Para Direita Seria Uma Boa Pegar Simular Dele Para Direita Simular Comando Para Direita Simular Comando Esquerda Direita E Que Ele Não Seja Espelhado Espelhado Não Apareceu Espelhado Aqui Não Droga Tem Que Procurar Espelhado Legal Aqui É Definir Espelhado Como No Tá Bom Aí Que Vem A Questão Que São As Melhores De Todas Né Vamos Clicar Aqui E Vamos Criar Uma Sub Em Branco Que Agora Assim Que Seja Uma Regrada Para Que Ele Não Venha Ele Vai Ter Que Andar Por Cima Tá A gente Vai Ter Uma Cota Também Para Isso Para Que Ele Não Venha Errar Tá Então Assim É O Primeiro Ele Vai Se Mover Para Direita Vou Colocar Aqui Comentável Primeiro Mover Para Direita E O Próximo Que Eu Vou Criar Aqui Que Ele Vire Até Chegar Ou Se Ladeira Ou A Parede Chegar Na Parede Ou Chegar No Cantinho Ele Bater Na Parede Se Não Cantinho E Voltar Tá Então Vamos Fazer Isso Aqui Então Já Vou Colocar Um Comentário Aqui Que Ele Vem A Chegar Ali Ele Vira Vira Deslocamento Um Em Parede Ou Ponta Ou Ponta Vou Botar Assim Para Ficar Legal Da Que Vai Ficar Daqui Então Que Seguim Ele Não Pode Estar Sobrepondo Um Deslocamento Então Assim A Minha Questão Ele Tá Nas Que Sobrepondo Deslocamento Em Eixo Tá Na Parte De Eixo Então Ele Vai Tá Aqui Ó Eu Clicar No Ponto De Eixo Não É Ele Não Tem Que Pegar Um N Sobrepondo Ponto Deslocamento E Eixo Agora Que Aí Agora É Uma Questão De Pensar Porque Como É Pequeno É 36 E Deslocamento Não Pode Ser Muito Longo Tá Então Assim X Que Geralmente É O Tamanho Da Performance Juntamente Com Deslocamento Onde Teja Tá Então Vou Colocar Assim Vou Pegar Uma Vista Eu Coloquei Coloquei 28 Por Oito Porque Vale Apenas Se Não Dê Certo Você Vai Mudar Tá Então A gente Vai Colocar Aqui Qual Vai Ser Deslocamento Nos Sólidos Né Deslocamento A gente A gente Escolher No Como Tem Grupo De Sólido Eu Vou Pegar Aqui No Mosaico Que É O Sólido Então Aqui Na parte Do Mosaico Que É Sólido Ele Vai Fazer Esse Ponto Aqui Tá E O O Que Ele Vai Fazer Se For Isso Acontecer Ele Vai Para Esquerda Então Vou Pegar Aqui A Direção Dele Que Ele Para Definir Para Para Esquerda Eu Acho Esquerda Então Assim Ele Vai Pegar Uma Coisa Para Definir Para Esquerda Acho Que Não É Isso Aqui Embaixo Definir Valores Número Aqui Slime Slime Aqui Direita E Vou Botar Esquerda Como Não Existe Ainda Pronto Está Esquerda Aqui Direita Esquerda Tá Você Já Defineu O Valor Dele Então Ele Vai Pegar Quando Bater Para Esquerda Ou Direita O Que Vai Acontecer Ele Vai Ter Que Mudar O Diretório Dele Para Aleatório Tá Então Vai Pegar Aqui O Diretório Da Animação Porque Se A Animação Não Dê Certo Tá Se Por Acaso Não Dê Certo Na Parte Da Animação Você Vai Ter Que Colocar Alterar O Diretório Então Vamos Colocar Aqui Animação Definir Animação Deixa eu ver Aqui Contrl S Aleatória Tá Aqui A Animação Tá É Isso Aqui Ele Vai Pegar Vai Animar Fazer Aquela Animação Animação Então Vamos Dar Uma Olhadinha Para Ver Se Vai Funcionar Eu Duvido Que Vai Funcionar Agora Mas Vamos Quebrar O Galho Para Tentar Ainda Não Tá Até Porque Ainda Não Está Encostando Tá Ainda Não Está Encostando No Sol A 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 Tá E Fazer Que Ele Venha Andar Tá Então Agora Temos Essa Pequenas Questão Daqui Ó Fizemos Essa Questãozinha Aqui Funcionar Tá E Agora A gente Tem que Fazer Eu Fazer Para Esquerda Então O que Eu Vou Fazer Vou Copiar Isso Aqui Ctrl V Tá Ctrl V Cliquei Aqui E Agora De vez Eu Colocar Para Direita Vou Botar Para Esquerda Clico Aqui Vamos Fazer De Novo Esquerda Tá Cliquei Aqui Igual Esquerda Mover Para Esquerda Espelhar Sim Tá E Embaixo Ele Vai Ter Realmente Um Negócio Do Aleatório Tá Então Ele Vai Ter Realmente A Parada Do Aleatório Com A Situação Tá Então Vou Clicar Aqui Para Que Ele Vire À Esquerda Tá Aqui Tudo Direitinho E Aqui Tenho Que Mudar Que Não Pode Ser Muito Maior Muito Menor Então Vamos Diminuir Um Cadu Vou Botar Menos Como Botei Na Última Vez 26 Vírgula 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 Oito E Aqui Menos Menos 1 Vírgula Zero Tá O Que Vai Ficar Aqui Na Parte Do Deslocamento Não Moisaico Mas Assim O Inimigo Tá Que É O Inimigo Que É O Sólido Inimigos Que Não Vou Deixar Aqui Sólido Inimigo Pegando Aqui Então Tá Aqui Existente Talvez Eu Tenha Feito Errado Colocado Ponto Isso Aqui Bem Pouco Pouco Inteligente Né Então Aqui De vez Aqui Ponta Da Parede E Aqui Vou Colocar Uma Uma Coisa Escrita Aqui Nos Comentários Que Eu Vou Colocar Mover Para Esquerda Tá É Bom Deixar Sempre Direitinho Para que Você Não Venha Ter Erros Depois Né Agora É Questão De Fazer Essa Questão Funcionar Tá Tem Que Fazer Essa Questão Zinha Que Funcionar Agora Vou Salvar E Vou Ver Se Eu Tiver Que Levantar Um Pouquinho Olha Levantou Agora Ele Veio Rapaz Ó Mas Caiu Mas Andou Tá Mas Caiu O Que Eu Tenho Que Fazer Agora É Uma Parede Não Pode Cair E Quando Ele Chega No Final Ele Tem Que Voltar Tá Pô Gente É Um Pouco Cansativo Fazer Um Pouco De Desse Tipo Trabalho É Cansativo Você Tem Que Tá Sempre Ligado Tá Ligado Do Que Você Vai Fazer Tá Onde Tá O Personagem Onde Ele Tá Encostando Qual O Seguimento De Para Que Você Não Venha Errar Tá Procurar Todo Seguimento Dele Direitinho Tá O Ponto De Origem Essas Coisas Todas Você Tá Sabendo Essas Paradas Então Vamos Lá Eu Vou Criar Aqui O Principal Vou Criar Uma Parede No Talimap Aqui Mais Pra Cá E Vou Criar Uma Pareidinha Aqui Eu Preciso Que Crie Uma Parede Realmente Vamos Lá Pronto Agora Podemos Testar Né Vamos Ver Se Vai Funcionar Posso Bater Puff Mas Ele Vem Tá Passou Um Tá Tá Ali Ah Esses Segmentos Cansa Um Pouco Minha Vista Agora Eu Tenho Que Pensar Aqui Ele Tá Mais Ou Menos É No Padrão Que Eu Quero Colocado Que Ele Tá Pra Fazer Realmente Tá Se Eu Tivesse Colocado Um Por Um De Parte De Sólidos Essas Paradas Todas Também Poderia Ter Dado Certo Todo Sólido Tem Um Segmento Padrão Pra Que Venha Se Ter Algum Algumas Coisas Então Vamos Lá Vamos Lá Pra Não Me Perder Que Já Tô Já Que Me Cansado De Falar O Que Podemos Fazer Aqui Pra Dar Uma Melhorada Nós Não Sabemos Assim Mais Ou Menos Tá Que Que O Sólido Tem Que Ter Um Segmento Aí Eu Vou Tentar Puxar Meu Sólido Um Pouco Mais Pra Cima Pra Que Talvez Ele Entre Contato Tá Talvez Eu Posso Estar Errando Alguma Coisa Não Sei Vou Dar Uma Olhada Aqui Na Minha Carigrafia Né Vou Tentar Um Pouco Subir Aqui Mais Ou Menos E Vamos Tentar Sorte Era Pra Ele Tá Virando Ele Não Virou Tem Alguma Coisa Errada Nesse Segmento Aí Coisinha Errada Nesse Segmento Ainda Ele Não Tá Virando Então Vamos Lá Tentar Mexer Nesse Inmigo Por Isso Que Alguns Vídeos São Maiores Outros São Menores A gente Tentar Arrumar Esse Esse Probleminha Que Tem Visicona Na Parte Dos Inimigos Cara É Um Pouco Problemático Então Vamos Lá Vamos Pensar O que Que A gente Fez Errado Temos Todo Segmento Ah Cara Pô Velho Eu Fiz M Nosso Segmento É Seguinte Eu Saí Clicando Um Monte De Regra Mas Eu Não Coloquei Alguma Coisa Que Eu Devia Colocar Eu Botei Como Enime Aqui Não é Para Colocar O Inimigo Errei Aqui Que Que Separado Tá Tá Ele Ele É Separado E Agora Outra Parte De Que Eu Tenho Que Fazer É O Seguinte Quando Ele Tiver Na Exegução Dele Tá É Tipo Que É Seguinte Vou Clicar Aqui Vou Adicionar Uma Condição Nessa Parte De A Condição Que Meu Personagem Que Ele Tá Aqui Alterar A Exegução Dele Não Não Meu Personagem Aqui Execução Dele Que Ele Esteja Aqui E Eu Posso Inverter O Seguimento Que Não Esteja Em Execução Essa Aqui Inverter Tá Eu Tenho Que Fazer Isso Aqui Tá Pra Que Não Seja Aleatório Aqui Ele Vai Fazer Isso Aqui Então Contro C Contro V Vou Arrastar Aqui Pra Abaixo Também Tá Que Eu Posso Fechar Aqui E Abrir Tá Vendo E Agora Tem Essa Questão Aqui Lembra Que Eu Fiz É Essa Questão Aqui Fiz Listeira De Novo Eu Vou Copiar Contro C Contro V Contro C Contro V Tá Pra A gente Tentar Arrumar Isso Aqui Tá Vou Puxar Isso Aqui Pra C Nossa Acho Que Eu Fim Besteira Demais Oh Rapaz Fim Muita Besteira Muita Besteira Uou Só Clicar Aqui Contro Z Contro Z Só Que Estão Aqui Daqui De Cima Contro C É Verdade Cara Eu Estou Pegando Aqui Tudo Errado Eu Fiz Uma Eu Vou Puxar Isso Aqui Uma Tem Uma Duas Três Uma Dois Três Tem Direita Tem Uma Direita Tem Mais Uma Direita E Uma Esquerda Olha Só Quanto Olha Só Quanto Eu Fiz Só Deletar Aqui Beleza Agora Tem Aqui Certo Esquerda Vou Copiar Com Contro C Contro V Arrasto Essa Para Cá E Aqui Eu Vou Pegar Contro C Contro V Arrasto Arrasto Essa Aqui Para Cima Vou Clicar Aqui Voltar Para Cá Falei Quando É Muita Coisa Explicando Acabo Me Esquecendo Vou Copiar Contro C E Vou Voltar Aqui Para Cima Tá Aí Aqui O Seguinte Quando Ele Chegar Para A Parede Mais A Parede Aqui Ele Está Como Inimigo Por Isso Que Eu Me Confundi É Verter Ou Sempre Tem Esse Ou Aqui Deixa Eu Pegar Aqui Cara Esse Ou Não Apareceu Ou Apareceu Aqui Ou Aqui Tá E Aqui A Mesma Coisa Só Que De De Ver Se Aqui Ser Um A Menos Um A Mais Eu Vou Ter Que E Um Menos Outra Mais Vou Ter Que Fazer Uma Parada Doida Aqui Vou Tirar Essa De Menos Aqui Para Cá Menos Daqui Para Lá E Outro Menos Oito Para Aqui Outro Menos Oito Para Lá Vou Colocar Aqui O Que Eu Vou Fazer Vou Colar Todos Em Ponto A Aqui Mais E Não Entra Em Conflito E Aqui Embaixo Vou Colocar Menos 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 E Pronto Um Vai Ser Mais Outro Vai Ser Menos Tá Nessa Questão Deixa eu Ver Se Vai Dar Certo Dessa Vez Já Não Tá Se Movendo Eu Tenho Que Abrir Mais Um Pouco Essa Me Entender Mais Às Vez Eu Me Perco Mesmo Eu Me Perco Vou Chamar Para Cá Para A Tentar Entender Então A Questão É Eu Vou Jogar Eu Vou Criar Cara Eu Vou Criar Depois Vou Criar Aqui Eu Tenho Esquerda Certinho Né Vou Pegar Aqui Todas As Questões Vou Ver Para Esquerda Não Espelhado Vou Ver Para Direita Aleatório Para Esquerda Direita Se Não Para Esquerda Direita Se Não Para Esquerda Se Não Tiver Batida Ali Aí Vem A Outro Ponto De Animação Que Eu Tenho Que Colocar Porque Ele Está Com Animação Direita E Animação De Parles Esquerda Eu Acho Que Está Dando Isso A Parte De Animação De De Coisa Bem Complicada Eu Você Acaba Errando Aqui Mas No Final Acaba Acertando Então Aqui Se Vamos Ver Bem Tem 26 Por 8 Mas Não É Menos Deixa Ver Aqui Só Colocar Deixa Só Mais Só Deixar Menos E Desoladamente Assim Eu Vou Deixar Só O Zero Para Essa Plataforma Estou Fazer Um M Cara Que Tanto M Que Eu Fiz Nessa Bagaça Os Cálculo Maldito Aqui Vou Cálculo Doce Tá Vou Fechar Isso Aqui Botar 1 Menos Deixar Zero Certo Ficar 1,0 Ou Acho Que Talvez Seja 26 26 Por 8 O Deixar Por 26 Vai Ficar Mais Crítico Por 8 26 Por 8 Pico Por 1 Aí Daqui Em cima Ele Ficaria Deixar 28 Ele Vai Ficar 26 26 Por 26 26 0.1 É Porque Eu Coloquei 2 De Dois Tipo Por 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 Isso Que Não Tá Indo Então Vou Colocar Aqui 1 E Aqui 0 Acho Que Não Tá Dando Um Erro Aqui Vem 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 2 No 0 8 Sinal De Mostrar E Aqui Eu Tenho Que Colocar Também Aquele Senão Zinho Ou se não Tem essa pequena questão Então vou colocar aqui Inverter O orro Talvez venha a dar certo Vamos dar uma olhada Ainda não está funcionando Não está funcionando ainda Deve ter algumas coisinhas Para fazer A ponta Mosaico A ponta do mosaico aqui certinho Essa partezinha também Tem a parte da descrição Da esquerda Ele está como Aleatório Ele vai mudar normalmente Ele vai virar Esquerda ou direita Execução Que as vezes eu coloquei alguma coisa Lá em cima Olha o m feito No final de tudo Ele está aí Eu posso Fechar isso aqui Só para mim Dessa animação aleatória Ainda não está se movendo Ainda não está se movendo Essa bagaça Rapaz Que custo Ele estava funcionando Ele estava funcionando direitinho Ele estava Indo Nessa parte De ele indo Que ele não estava vindo Será que é por causa da plataforma? Deixa eu subir mais um pouquinho Para eu ter certeza Se eu for Vamos ver agora E não é não E não é mesmo Aqui acertado Direita e esquerda Animação 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 A parte da direita e esquerda Animação Aí Pegou legal Agora Não Meio perdido Mas um pouco Complicado De A parte de aleatório Tá Já sei o que eu vou fazer Eu vou aqui Pegar aqui Animação Eu vou pegar aqui Desativar isso aqui E desativar isso aqui E vamos ver que bicho vai dar Agora foi Olha É isso aí Meu mano Ele pegou lá E virou Você viu que ele virou Daquela viradinha Chegou lá E puff 28 E chegou lá no final Então assim O alongamento dele Pode colocar um pouco Mais longe Tá bom Ok Essa aqui É uma coisinha Que eu vou fazer Depois Tá Que tá dando Conflito Deslocamento Menos 26 Opa 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 Esquerda Se não vira pra direita Se não Direita Pronto Se não direita Pronto Achei o problema Todo corrigido Corrigido O problema Ele vai lá no final Ó Tá vendo só Tá vendo só Só que tá Batendo em algum lugar Acho que ele sai um pouco Fora da linha Eu vou dar agora uma Mexida aqui Principal Subir um bocadinho Só aqui Pra ele tá bem perto E vamos aqui Analisar Ele parou aqui Mas Tá indo Né Então aqui Já Melhoramos O comportamento Da criança Tá Deixa eu ver se tem Alguma coisa aqui Que eu coloquei Que seja igual Ao menos o outro Hum Deslocamento Deslocamento É Esquerda Ou direita Espelhado E não espelhado Deixa eu ver se tá aqui Não espelhado Espelhado Se eu colocar Aqui Aqui ele vai pra direita Na direita Se eu colocar 28 Ou 27 Será que melhora? Tá show de bola Então se eu colocar Aqui Ó 22 22 Passos Viu? 26 Aqui eu vou colocar 28 Tá assim Meio Estranho Né Isso aqui Também É questão Também Do Da própria Parte do Personagem Tá Já sei o que é Já Ele tá Colidindo Com a terra Então vamos aqui Clicar e ver Qual é a colisão Dele Ó Vou deixar Assim E um pouco Mais abaixo Na verdade Sabe o que eu tinha Que fazer Já sei o que eu vou fazer Cadê que negócio Como a gente clicava E ficava quadrado Tudo Né Deixa eu parar Dinho aqui E deixar Quadrado Então vou botar Tudo igual Todas as animações Vai ver Que vai ficar Diferente Que ele pode Estar batendo Na própria É Configuração Dele Ó Tá vendo Falei que era Era a colisão A colisão Dele Estava batendo Aí Resolvido O problema Era toda a colisão Bom galera Resolvido Aí Tá Recapitulando Com vocês A gente vai poder Recapitular Deixa eu pular Pra fora Então aqui Recapitulando Configuração Recapitulando Configuração O nosso Play Deixamos O saldo De dois Né De criamos Uma direção Variável Pra direita Criamos É É Uma configuração Para Para o diretório Agora sim Só tem uma coisa Que eu vou falar Pra vocês Como tem um sólido Aqui Desfaça Desse sólido Puxa Pra cá Vamos criar Um sólido Por que? Uma família De sólidos Tá? Puxa Ele pra cá E daqui Você cria Um sólido Você vai criar Uma coisa De sólido Cadê a variável? Comportamento Sólido Tá? Então já tem um comportamento Dele pra todos E aqui Vou botar o nome De sólido Pronto E Outra coisa Vou salvar Aqui Agora vai ver Que ele não vai se mover Mais Ele tá se movendo Tá no sólido Tá? Tá no sólido Zinho Velho Então Tudo que você vê aqui Já é sólido Tá? Ó Agora ele tá um pouco Mais pra trás Tem que criar Essa partezinha aqui Pronto Deixa eu ver Outro pro outro lado Aqui Vou ter que criar Um monte de coisa Aqui Bom galera Eu vou Já sabemos Que tá funcionando Tá? Vou recriar aqui Algumas coisas Que tá aqui Não deixe de escrever No canal Deixe seus Comentários E tá Vamos fazer Esse jogo Se tornar o melhor De todos Já é? Obrigado Todo mundo E fui Tchau Tchau Obrigado.